Tudo preparado, podemos partir. Calculando uma nova rota, virem à direita, virem à direita. Recalculando, virem à direita, virem à direita, prepare-se para virar à esquerda, virem à esquerda. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Esqueça isso, eu encontro uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Siga em frente. 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 Saia agora! Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora! 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 Vamos lá. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire 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 à direita. Mantenha-se à esquerda. 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 Mantenha-se à esquerda.